Música 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 Facilita, facilita Música 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 Não é possível como isso vai acontecer Certo, toma cuidado hein mãe Senão você vai quebrar meu telefone Vai pro seu quarto, vai pro seu quarto Música Aconteceu uma coisa horrível Tony, Tony fugiu da cadeia, estou apavorada Por que apavorada Bárbara? A casa está cheia de seguranças Mas isso não o impediu de matar seu pai, não o impedir de matar a gente Ele é um monstro Ele não vai sossegar enquanto não acabar com a gente Vamos embora daqui Vamos pegar um jatinho e ir pra outra cidade Vamos pra um lugar que ele não possa encontrar a gente Vamos para a quara, vamos para a quara. Olha só, se ele é tão obstinado, ele vai achar a gente em qualquer lugar. Aqui a gente tá mais seguro. Aqui tem mais gente de sobreaviso, vigiando. Não, ele vai matar a gente. A gente não pode fugir dele a vida inteira. A gente vai esperar aqui e dar o bote. A gente pega ele e bota ele de volta na cadeia. Vai por mim. Ok? Ok, meu amor? Nossa, eu não sei o que ia ser de mim sem você. Você me deixa tão segura. Calma, meu amor. Calma. Promete que você não vai sair de perto de mim. Atenção. Ana Bárbara? Eu tô indo então fazer as compras pra casa. Vou aproveitar agora a noite que é mais vazio. Tem alguma coisa assim especial que a senhora queira? Tem, tem, quero. Quero chocolate, quero muito chocolate. Tô nervosa, preciso comer doce. Tá bom, então dá licença. Tchau, tchau. 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 Amém. A verdade é que o Tony fugiu? Quantas vezes eu já disse que não quero você escutando conversa de adulto, Otávio? Ele vai voltar a mãe. Tony não tem mais como entrar nessa casa, Otávio. Vou mandar instalar grade de ferro, vou botar grade na janela, câmera, vou instalar alarme em todos os lugares. Sabe que eu vi um filme que tinha um quarto cheio de parede de aço, era um super quarto. Quem sabe a gente não podia botar... Abra, dá um tempo nessa paranoia. O Tony tá solto e a gente é que vai viver numa penitenciária. Tô nervosa, tô com medo. Por que adianta ter um pai que abandona a gente? Não, teu pai não te abandonou, eu já te falei. Ele não sabia que você existia. Tá, mas depois ele ficou sabendo e continuou mentindo, fingindo que era meu tio. Depois ainda foi embora com aquela mulher chata lá. Mas ele não tá com a Bárbara porque gosta dela não. Aí eu já te falei também, ele quer vingar a morte do seu avô. Mas será que pra ele vingança é mais importante do que ele ficar com o filho dele? Garanto que meu avô Afonso não ia querer que ele largasse a gente pra ir lá ficar com a bandida. Filho, olha só. A Bárbara e o Tony roubaram todo o dinheiro do seu avô. O dinheiro que ele levou uma vida inteirinha pra ganhar. O dinheiro que ele queria que ficasse com você e com o Otávio. O seu pai tá querendo é recuperar tudo isso. Tudo que ele tá fazendo é pelo seu bem. Mas agora, né mãe? Porque antes ele ficava mentindo pra mim. Mentindo. Fingindo que não era o meu pai. Até mesmo antes do meu avô Afonso morrer. Meu avô Afonso ainda tava vivo. Falava pra ele do meu pai. Contava histórias que eu sabia de quando ele era criança. Ele ficava mentindo pra mim, mãe. Eu fiz papel de bobo. Não, você não fez papel de bobo não. Garanto que seu pai nunca achou que você era bobo. Deve ter sido muito difícil pra ele ficar ouvindo essas histórias e ter que ficar fingindo que não era ele. É engraçado, né? Você diz que não gosta dele. Você vive defendendo ele. Eu vou dormir, não quero falar nesse assunto não. Boa noite. Olha só que carro bonito que você deu pro seu garotão, hein? Pena que ele não vai poder aproveitar, né cara? Olha aqui, se o problema é dinheiro, eu assino os papéis que você quiser. Eu faço toda a minha conta com isso. O problema não é dinheiro, não. É isso que você vai fazer de qualquer jeito. Me ode. Vai essa do carro! Vai vambora! Entra aí, garotão. Entra aí. Aqui. É, aqui. Vai encosta. Já disse que eu devolvo seu dinheiro. Chega! Não é isso! Eu quero que pare! Para! Desce todo mundo! Desce! Vai! Sai! Que pena, né coração? A gente podia estar tão bem, tão feliz de ir juntos. Mais uma vez, você põe tudo a perder por causa desse cara, né? Quando é que você vai perceber que teu poder vem de mim? Que sem mim você não é nada. É uma mulher neurótica inútil! Escuta o que ela disse. Se o seu problema é dinheiro, a gente te dá. E você foge do país. A gente te ajuda. Cala-se a sua boca! Você não está em condições de ajudar ninguém. Daqui a pouco você não vai precisar se preocupar com mais nada na sua vida, cara. Nem com ela, nem com dinheiro, nem com nada! Tony! Tony me mata! Tá bom? Pode me matar, mas deixa o Apolo em paz. Que cena! Mais déjà-vu, hein coração? Só que agora eu não tenho mais nada a perder como eu tinha antes. Por isso, pensa bem antes de falar isso. Eu te coloquei na cadeia. Eu te traí. Fui eu! Só que quem vai pagar por isso é ele. Eu tive a honra de matar o pai, agora eu vou matar o filho. E vou ter o prazer de fazer isso na sua frente! Vendo você, não podemos fazer nada para ajudar! Para com isso, Tony! Para com isso! Me escuta, Tony! Para com isso! Meu amor, vai sair? Vou. Vou na oficina de barcos. Apareceu uma encomenda nova. Para com isso. Eu já disse pra você, esquece esse trabalhinho, vai. Dinheiro não é mais o problema. Larga isso. Eu não quero o seu dinheiro, meu amor. Eu gosto de trabalhar. Você não vai sair, não. Você não vai me deixar aqui sozinho, por favor. Não sai daqui. A gente já conversou sobre isso, Bárbara. Não. Eu não posso aceitar que você faça de mim um presidiado. Não. Não sai, não. vai para a direita assim, para cá, para esse lado. Isso! Aqui. Aí, beleza! Viram como eu tinha razão quando eu disse para pintar as letras de cores bem-vivas? Vai ser um chamariz danado. Olha lá, o feitio das letras. Gente, eu tô me sentindo um artista daqueles, é pra lêlê, pra lêlê! Cezinha, tá fazendo o que sentado aí, hein? Ô, derrota, peraí, eu tô vendo se eu recobro o fôlego. Pois trata de recobrar esse teu fôlego lá dentro, que tem assim de trabalho esperando por você. Acaba a molenga, larga essa carambola e vai trabalhar, fecha essa escada. Ah! Que olho cheio d'água é esse, hein? Tristeza ou emoção? Um pouco de uma coisa e um pouco de outra, né? Cada cambalhota que eu levei aqui no rio. Não dizem que quando uma onda pega a gente no mar é uma vaca que a gente leva? Mas eu não tenho feito outra coisa, deixa eu chegar aqui. Eu tô tomando vaca em cima de vaca. E a pior delas eu acho que foi essa aí, do Paco ficar com a Bárbara. Flor, eu sei que não adianta ficar falando essas coisas, mas... Se você quer mesmo ficar com o Paco, dá um pouquinho de tempo pra vida, vai. Você pode até ter levado essas vacas todas aí, mas no final de tudo você vai pegar um mar mansinho, feito as praias lá do Maranhão. O Paco é teu, Preta. Ele tá destinado pra você. Hum? O Paco é teu, Patico? É hoje que você vai fazer aquele trabalho que eu não. Você não tá lá embaixo? Se eu tô aqui, como é que eu podia tá lá embaixo? Não, você tá lá embaixo, você tava lá embaixo cozinhando, fazendo omelete, eu vi, te toquei. Para! Para de me olhar com essa cara que eu não tô delirando, eu não tô maluca! Posso te garantir que não era eu, meu amor. Eu nem gosto de omelete. Sim. Você não disse que ele tava fazendo um sanduíche, que ia fazer sanduíche? Você disse, não disse? Isso, ó. Tá aqui. Não é possível. Não. Não é possível. Não. Você vem aqui. Vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui comigo. E aí? Cadê? 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 Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Peraí. Ele quem? Você quer dizer, eu? Eu tava lá no quarto, eu desesperava. Não. Olha, eu juro, eu juro que eu vi alguém aqui fazendo omelete. Olha que senhora você. Era alguém muito parecido com você. Papola, eu não tô maluco, eu vi. Tá bom, Elpi? Tava aqui, eu vi. Bárbara, olha só. Olha pra mim. Olha pra mim. Esquece isso. Você anda muito nervosa. Vamos voltar, Bruno. Vai. Não, não. E se... se não era você, era um mãe seu, era um... Meu Deus. Meu Deus, é o Paco. Era o Paco, era o Paco, o Paco. O Paco voltou. O Paco morreu, Bárbara. Você sabe disso melhor que ninguém. Estava com ele naquele acidente. Você sabe que não tinha como ele ter sobrevivido. Braça. Minha mãe, eu só tô com medo. Amor, você tá muito perturbada. Por que o que nós passamos ontem? É normal. Eu também tô muito abalado. Vem cá, senta aqui. Tenta se acalmar. Respira. Vai. Senta. Não, vem. Não, vem. Não dá um papo jago o caso da penhasia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa casa é muito grande, vou mandar demolir metade da casa, deixar ela pequenininha pra te achar mais fácil. Cadê, cadê ele? Tá lá na casinha da árvore. Maldita, maldita casinha da árvore, vou mandar cimentar esse jardim insuportável, eu não aguento mais essa casa. Você não sempre gostou tanto dessa casa? É, mas não gosto mais, odeio, detesto, tenho medo, tenho medo, cada lugar que eu olho, cada canto eu vejo o Paco, o Paco tá presente em todos os lugares, em qualquer brecha, no meu pé, junto de mim, tá aqui colado, eu não aguento mais, até o cheiro, o cheiro dele eu sinto nessa casa é angustiante, eu vou acabar pirando, eu vou acabar ficando maluca, eu não aguento mais. Fica bem, vou fazer uma massagem em você, tá? Senta aí. Vai. Chegou o professor particular do Otávio. Vai buscar, ele deve estar lá na maldita casinha da árvore, vai. Não, não tá não, senhora, acabei de vir de lá. Então ele deve estar no quarto, sei lá, vai procurar, bando de incompetência. Com licença. Será que aconteceu alguma coisa com o meu filho? Aconteceu o quê? Se você transformar essa casa numa fortaleza inexpugnável? Como eu tô dizendo, dona Bárbara, o Otávio sumiu. Inferno, essa peste deve ter se escondido em algum lugar. Olha, dá uma busca, uma busca nesse jardim inteiro, buraco, esses vãos, esses lugares que as crianças adoram se esconder, armário, armário é ótimo, armário, vai, vai. Já olhamos em todos os lugares e nada. Como nada? Como assim nada? Nenhuma coisa estranha, nada suspeito, como nada? O que é? Estão se olhando por quê? O que é? Fala logo. É que eu fui informado que o doutor Apolo acabou de sair de casa no carro dele. Ignorante, né? Olha aqui, como saiu. O que é isso aqui? Quem é esse aqui, não, Apolo? O Apolo tá aqui, ficou o dia inteiro do meu lado, não saiu? Mas nós vimos, dona Bárbara, era ele. E se não era ele, só pode ser alguém muito parecido com ele. Peraí, quer dizer que levaram o meu carro? Eu não acredito. Como é que vocês deixam levar o meu carro? Nós só deixamos porque parecia o senhor. Será que o Otávio tá nesse carro, hein? Será que o Otávio tá nesse carro? Talvez fosse melhor a gente chamar a polícia, dona Bárbara. Calma, gente. Nada de pânico. Vamos procurar primeiro. Olha, eu quero que vocês sumam da minha frente agora. e só voltem aqui com o meu filho nos braços. Ou eu demito, ou eu acabo com a vida de todos vocês, um por um. Sai! Olha, tá muito esquisita, Bárbara. Tá muito esquisita. Sabe o que eu acho? Eu acho que o Otávio tá malucado em algum lugar dessa casa. Olha, toma mais um remedinho e eu vou procurar ele. Tá bom? Olha a boca. 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 Atalho! Apá! 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 Mãe, Mãe, Mãe! Apolo! Desculpa eu entrar sem se avisar, Felipe. É que eu precisava realmente... Apolo, nada que você tenha a me dizer pode ser do meu interesse. Agora, por favor, não sei se você reparou, mas eu tô sobrecarregado de trabalho. Volta pra tua casa, pra tua farsa, pra tua mulher, pra vida que você escolheu. Por favor, Felipe. Ouve o que eu tenho pra te dizer. Eu já disse que eu não tenho o menor interesse nas suas histórias mentirosas. Agora, por favor, você pode ir embora daqui. O mesmo jeito contido de falar quando tá nervoso de verdade. Fazia tempo que eu não lembrava da nossa primeira briga. A gente tava jogando bola lá no clube, aí eu maquei o gol e você disse que não valia porque eu tinha feito com a mão. Ele falou zangado comigo nesse mesmo tom que você tá falando agora. Tem coisas na gente que não mudam nunca, né, Felipe? Não, o gol eu achei que não valia e fiquei furioso sim. Só, mãe, não é possível. Você não tava lá. Alguém deve ter te contado. Ei, você costumava ser mais rápido de raciocínio, hein? O que é? Essa história de mexer com finanças mudou a sua cabeça? Não. Não é quem eu tô. Paco, é você? Ó, amigão. Você não sabe a falta que eu senti da nossa amizade. Foi duro fingir pro cara que cresceu comigo feito mesmo. Nossa, agora as coisas estão começando a se encaixar melhor na minha cabeça. Como é que eu não pensei nisso antes? A preta, é claro, é claro que ela ia se sentir atraída por você. Nossa, eu fui tão injusto com ela. Eu achei que a Germana tinha contado pra você. A Germana? Aquela ali não conta segredo nem pra salvar a vida dela. Olha só, meu Deus do céu, que espontoso. Meu amigo Baco. Vivo aqui, na minha frente, no meu escritório. Baco, a gente vai ser doida. Eu tenho muita coisa pra te explicar, Felipe. Mas antes eu preciso te pedir um imenso favor. Você tem como entrar em contato com o Grama? O Grama é o nosso amigo de escola? Você quer falar com ele? Quero. Grama, dá pra você dar um pulo aqui no escritório? Não, agora, cara. E se prepara. Se prepara que você vai ter uma baita de uma surpresa. Como é que a senhora tá, dona Bárbara? Como é que eu podia estar com tudo isso que tá acontecendo? Meu filho desaparecido, eu tendo alucinações. Sei lá. Parece que, de repente, tá tudo indo por água abaixo na minha vida. Você acha que eu devia dar graças ao senhor por isso? Acha, Dad? Dona Bárbara, eu... Desculpa, eu não quero me intrometer na sua vida, não. Mas eu sinto que eu tenho que fazer essa pergunta pra senhora. A senhora confia inteiramente no doutor Apolo? Que diabo de pergunta é essa, hein? É claro que eu confio inteiramente no meu marido. Você... Me desculpe, eu não quero me intrometer, mas... Desde que ele entrou na sua vida, tudo dá errado pra senhora, dona... Quem é você pra dar opinião sobre a minha vida? É isso, empregadinha? Desde quando eu te dei intimidade pra isso? Desaforada, palhaça, some da minha frente. Vai fazer alguma coisa, liga pro celular dele, vê se ele tá chegando, localiza ele. Vê se ele tá entrando em casa, vai! Faz alguma coisa, moleza, anda! Você não cansou de me perseguir, não? Veio fazer o quê aqui na minha loja? Eu não posso ficar sem te ver, Preta. Ah, não pode? Bonito, muito bonito. Então você se casa com aquele diabo louro e vem até aqui dizer que não pode deixar de me ver. O que é? Vai querer o quê de mim agora? Que eu vire sua amante? Sua concubina? Vai me visitar no meio da noite enquanto sua mulherzinha estiver dormindo? Eu já te expliquei. Meu casamento com a Bárbara é uma farsa. A minha vida naquela casa é uma farsa. Eu não sei mais o que é uma farsa e o que deixa de ser uma farsa pra você, Pablo. Acho que nem você mesmo sabe. Agora vai embora, vai, vai, vai embora e me deixe trabalhar em paz. Vai te dar sorte na nova vida. Ela é da sua terra. Tá comigo desde que nós nos conhecemos. Aquilo foi numa outra vida. Meu amor por você continua intacto, Preta. Foi bom te ver. É sempre bom me dar força pra continuar lutando. Pra fazer o que eu acho que devo. Tchau. Paco. Toma cuidado. 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 O senhor já chamou o médico pra dar uma Bárbara? Ela tá muito nervosa hoje. Já chamei sim. E não deve demorar. Minha hora deve tá chegando. Sai, sai, sai. Essa burra, né? Não entendi nada. Eu só preciso de você. Só de você. Porque quando você vai embora eu fico com medo. Medo de você não voltar mais, me deixar. Só isso. Ah, Bárbara. Eu já te disse, meu amor. Eu não vou te deixar nunca. Sabe o que ela ensinou pra mim? Ela ensinou que eu tinha que desconfiar de você. Que você não gostava de mim. Ela falou que você tava amando alguma coisa contra mim. Ela não sabe de nada, meu amor. Ela não sabe o quanto você me ama. Ela não sabe que a gente ia nascer um pro outro, não é? Essa mulher tem inveja de você. É melhor você não confiar nela, Bárbara. Ah, agora... Agora você falou. Agora é inveja. Ela é inimiga. Ela tem inveja. É, irmãos. A nossa mamusca foi abduzida. Fizeram uma lavagem cerebral nela. E agora? Alguém tem um plano? Tive uma ideia. Vamos na academia das Bázarov acabar com elas e trazer a nossa mamusca de volta. Ideia de jirico, né, mozão? As orangotangas são muitas, a contar pela orangogreta. E vocês agora já não são de nada seria o próprio suicídio. O meu bebê já ia nascer sem a avó e sem os pais. Espera aí, espera aí, espera aí. E se a gente desse um choque na mamusca? Um trauma? Alguma coisa contundente o bastante pra ela despertar dessa agonia mental na qual está submergida? E o que é chocante o bastante... Mamusca! A senhora voltou pra casa, mamusca? Eu voltei pra casa, mas eu não sou a mamusca. Não tentem me iludir. Meu nome é Polka Bazarov e esta casa me pertence. Vocês estão invadindo uma propriedade privada. Seus parceiros pedidos fora daqui! Mamusca, mamusca. A senhora tá mandando embora pra fora os donos da própria casa. Estou! Por quê? A família dela é a gente. Silicotina. O palo de vocês não funcionou. A titia Polka recuperou memória e agora sabe muito bem quem ela é. Exato. E vocês agora arrumem suas trochinhas e fora daqui! Não, não, não. Espera lá. Espera lá que essa amnésia tá indo longe demais. Mamusca! Olhe já pra esse retrato. Olhe pra ele e diga na minha cara que não sente nada. Não, titia Polka. É. É mais um golpe deles. Não trabalhe com isso. Seja forte, titia. Resista. Tizinha. Você lembra do soco inglês que eu te dei, hein? Não, titia Polka, não. Esse homem é um corpo representante do sistema machista vigente. Ele é o mentor de todos esses insetos. É o mais infame usurpador da história da marinha. Infame usurpador. Isso mesmo, titia. E agora, mande todos eles embora daqui ou chamaremos a polícia. É isso. Fora! 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 Minha idade! Mamusca! Minha idade! Não atire os seus filhos ao relento das calçadas imundas. Não condene o seu futuro neto ao sarjeta, Dona Mamusca. Retirem esses terríveis sardinhas daqui. Fora! 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 Sucesso, cambada! Sucesso! Fora! Fora! Volte sempre. Tchau. Tchau. O cantinho da preta, hein? Fica quietinha, tá? Eu não vou fazer mal nenhum pra você. Fica quietinha que vai ser melhor. Sou até capaz de comprar uma tapioca, sabia? Não sei nada do seu assunto e vai embora. Sabe sim. Tem tudo a ver. Eu soube que você e o Apolo são muito ligados, né? São cúmplices em tudo. Eu não sou cúmplice de ninguém. Não mente não, tá? Além de ser feio, vai ser pior pra você. Tentando por bem. Se você não quiser, ó. Quietinha. Agora você vai me dizer qual é o segredo do Apolo. Segredo? Eu não sei segredo nenhum, Apolo. Me faz idiota, não. Eu sei que o Apolo tem um segredo. Você também sabe. E você vai me dizer qual é. Quem está fazendo isso comigo, sugiota? Eu vou te botar no olho da rua. Não vai não, senhora. A senhora vai me agradecer depois que eu ver o que está escrito nessa carta. Eu não quero saber o que está escrito em carta nenhuma. Você está muito confiada mesmo. Você está muito abusada. Rua, Dete. Rua. Pode me demitir, dona Bárbara. Pode me demitir. Mas antes a senhora vai ouvir o que está escrito aqui. O Apolo está usando a sua patroa. Ele está tentando roubar todo o dinheiro que nós conseguimos. Ele odeia a sua patroa. Ele está querendo se vingar da sua patroa. Mentira! Essa carta é uma mentira! O Apolo me ama. Você está entendendo? Meu marido me ama. Vai, Preta. Fala logo. Você não tem outra saída. Eu já disse. Eu não sei de segredo nenhum. Eu odeio quando mentem para mim, sabia? Você está achando que essa arma aqui é de brinquedo, é? Você não tem medo de deixar o seu pivetinho um órfão de mãe? Tony, olha só. Eu não tenho nada a ver com essa sua história com a Bárbara. Eu não quero a mesma coisa que vocês querem, entendeu? Eu sou completamente diferente de vocês. Aí é que você se engana, sabia? Sabe que você e a Bárbara têm que ser bem parecidas? Pelo menos vocês têm o mesmo mau gosto para homem, né? Vai, Preta, fala! Por que você não procura o Apolo e pergunta para ele? Não precisa. Com você eu garanto que o Apolo vai me procurar. Olha só. Não falei? Abre a porta do seu amiguinho, vai? Vai, abre essa porta senão você vai levar bala. Vai. Larga ela. O seu negócio é comigo. Deixa ela em paz. Ah, tá. Quer dizer então que você e a sua namorada preta não estão juntos nessa? Senhor, por favor, abaixa sua boca. Cala essa boca! A preta não tem nada a ver com isso, Tony. Não tem? Não, não, claro que ela não tem. Aliás, você tá apaixonado pela sua esposa, né? Então o que será que você tá fazendo aqui, cara? Ah, já sei. Você veio comprar tapioca para a Bárbara. Ela adora tapioca, né? Ainda mais feita pela preta, ela adora. Pô, deixa de me fazer de dió. Você acha o quê? Que se você estivesse de caso sério com a Bárbara, a preta ia te receber de braço aberto? Por favor. O que você quer, cara? Quero de volta tudo o que você me roubou. Que eu te roubei. Você matou meu pai e roubou tudo o que ele tinha. Seu pai é que roubou, tá? Aquela fortuna é fruto de muito roubo, cara. Ele arruinou a vida do meu pai. Ele arruinou a vida de muita gente para construir aquela fortuna. Meu pai nunca matou ninguém. Você se engana. Pode nunca ter apertado o gatilho, mas ele matou muita gente, sim. Agora chega dessa conversa, tá? Chega! Cala essa boca! Eu sei o que você tá querendo, cara. Você tá querendo desviar aquele dinheiro que tá no exterior, né? Só que você não vai fazer isso. Não, melhor, você vai fazer, sim. Só que você vai desviar aquele dinheiro, sabe pra onde? Pra minha conta. O cantinho tá preta! O endereço correta! Oê! Venham provadas as flutuosas iguarias do Nordeste! Oê! Cezinha, acabaram os meus cartões. Ué, pega dos meus aqui, que ainda tem um monte. Ó. Porque é lerdo. Porque não gosta de trabalhar. Vamos lá buscar mais cartão, vai. Fechado. O quê? O quê? Será que a preta saiu? Que estranho. Pai! Tem um bandido lá dentro! O quê que a gente faz, pai? O quê que a gente... Gostei da sua visita, Paula. Olha, cara. Impressionante o talento que você tem pra chegar no momento certo, né? Não precisa nem te procurar mais. O quê que é? Você achou que eu não ia fazer nada, não? Eu ia ficar parado, de braço cruzado, vendo você destruir minha vida? Fala de uma vez, hein? Ela te deu uma procuração pra você movimentar todo o dinheiro, não foi? Eu não sei do que você tá falando. Parado aí! Peraí, Bretta. Você não vai atirar, né? Calma. Você não é uma assassina, não. Calma. Eu tô achando tudo muito estranho mesmo. Tá estranho, tá estranho. Impossível. Tanto tempo passou e nada. Nenhum sinal. Eu vou me arriscar sair daqui pra ver o que tá acontecendo. Não, não vai não. Não vai me deixar sozinha, não. Não vou ficar sozinha, não. Eu vou ver o que tá acontecendo com as seguranças. Por que que eles não deram as caras? Tô, eu vou com você. Por que você? De jeito nenhum. Eu não vou deixar você sair desse cara. Amor, fica aí. Aí ninguém vai te ver. Não quero... Não quero ficar sozinha, não. Não quero ficar aqui sozinha. Fica calma. Se aparecer alguém, você atira. Você ouviu o que eu disse? Se não, cara, tô achando estudo muito arriscado. Abriu, vai dar tudo certo. Apolo! Para! Não! Ah! 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 Vamos. Amor, 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 amor. Eles te machucaram. Ei, a gente machucou. Ei. Vai embora. Vai embora. Oh! Acabou. 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 Vou te ajudar. Você tá muito machucado, não tá? Acabou. Eles foram embora. Acabou, né? Acabou. Acabou, senhor. Acabou, senhor. Acabou, senhor. Não pode ser. Acabou, senhor. Acabou, senhor. Acabou. Acabou, não. O que foi que você fez, amor? Acabou, não. Não! Não!